Oi gente, tudo bem? E aproveitando que a casinha tava montada, eu montei os meus móveis do planeta de Agostini e olha como ficou fofo. Vou mostrar pedacinho por pedacinho pra vocês. Aqui eu coloquei na sala de jantar uma mesa e coloquei aqui tá os talheres. Esse do meio é uma sopeira. E olha que capricho que são esses itens de porcelana. São lindos demais. Aqui eu deixei um vaso, a cristaleira, ali tem um outro móvel também. E tem um candelabro. O tapete eu deixei aqui mesmo. Achei que ficou bem bonito. Vou mostrar. Aqui eu deixei esse móvelzinho com um tapetinho. Vocês já perceberam que casa de rico mansão mesmo só tem tapete, né? Tapete quadro. Eu nunca vi igual. Tem bastante tapete. Aqui eu deixei um rádio antigo, um vazinho, um efeito. Aqui eu deixei esse tapete na entrada, um tapetinho também pequenininho na entrada. Eu não tirei os adesivos, eu acho que eu não vou tirar não. Mas aqui ficou um adesivo grande. Mas é só tirar na foto, editar a foto e tirar. Um vaso aqui na entrada, grandão. Aqui eu não coloquei nada. Aqui eu deixei a cozinha. Uma mesinha pequenininha com uma banquetinha. Aqui a pia. Antigamente era tudo assim pra... pra lavar a louça. Eram assim, essas cubas. Aqui tá o fogão, a lenha. Essas portinhas também elas abrem. É tudo funcional. São todos funcionais os móveis do Planeta de Agostinho. Todos abrem as portinhas, gavetinhas. Aqui tem umas coisinhas também. Em cima são potes de geleia. Embaixo tem macarrão, tem um monte de sementinha dentro daqueles... Desses potinhos aqui. Aqui é um moedor de café. Eu acho que são dois moedores. Um é de café, outro eu não sei do que que é. A mesa ficou aqui, no centro. Ficou assim a cozinha. Aqui tem uma... Aqui é pra sair a fumaça, né? Vou subir aqui. Aqui é só no quarto. Aqui ficou o banheiro. Aqui também tinha... Eu deixei com a mesma cortina. Eu achei bonito deixar no banheiro a cortina. Aqui também essas casas assim, antiga, tinha a cortina no banheiro. Todos os cômodos tinham a cortina. Aqui ficou a banheira. Com as coisinhas. Aqui ficou assim. Coloquei um vasinho. Um vasinho aqui em cima. Aqui um saio de banho. E aqui, pra quem não sabe, é pra lavar as mãos. Antigamente não tinha... Pia. Então, aqui lavava as mãos. Nesse jarro aqui, lavava as mãos. Na verdade, colocava assim. Vou pegar. Na verdade, você pegava o... Esse jarrinho. E colocava aqui e lavava as mãos. Era assim. Antigamente ainda tem algumas casas que são assim. Casas históricas, né? Antigas, pra visitação. Aqui, aquele negocinho pra... Esse é do Silvânia. Mas eu coloquei aqui. Porque ele tem tipo uma... Uma mangueirinha. Achei bonitinho pra colocar aqui. E aqui você mexe no misturador. Mistura água quente e água fria. E essa mangueirinha, ela solta. Ela solta, gente. Olha só que fofinho. Esse é do Silvânia. Da banheira do Silvânia Families. E aqui, continuando, deixei uma sala também. Uma saleta. Pras visitas. Também deixei a cortina vermelha. E coloquei essa... Esse jarro. Jarro não. Uma caneca. E... Os... As xícaras. E também, olha os detalhes. Que lindo. Deixei assim. Coloquei um tapetinho assim no chão. Deixei esse tapete também. Que antigamente eram floridas coisas assim. As cortinas. Os tapetes. E aqui, com certeza, tem o quarto que eu mais gosto. Que é o quarto do bebê. Eu já falei em outros vídeos que eu amo. Quarto de bebê. Deixei o berço. Ali um baú. Esse aqui é do Silvânia também. Esse não é do planeta, não. Coloquei aqui. As cortininhas. Aqui o móvel. As coisinhas aqui em cima. Porquinho. Um pônei. E o Snoopy. Fofinho também. E aqui, como tinha esse item aqui que ele gira. Eu só coloquei ele pra cá, né? Pro berço caber aqui. Mas eu vou agora virar. Pra mostrar o quarto. O quarto ficou assim. Aqui tinha tipo aqueles sofazinhos antigos, sabe? Que era no pé da cama. Sempre tinha nas casas antigamente. Esse móvel aqui eu comprei à parte. Eu não comprei junto com os móveis que veio. E eu paguei bem caro nesse móvel, inclusive. A parte. Porque eu achei ele lindinho pra colocar no pé da cama pra completar a casa. Aqui ficou o armário. Guarda-roupa, na verdade. Aqui tem uma... É muito legal esse baú. Ele é até forrado por dentro. Olha só. E tem até prender os... Os negocinhos aqui de prender. Achei legal. Ah, coloquei cortina nesse quarto. Que eu falei que ia botar no outro vídeo. Aqui ficou criado mudo. Gente, o que mais legal é que a gente abre as coisas. Você pode guardar coisinhas dentro. Ó, a gente abre. Eles são funcional. Aí, pode abrir. Coloquei esse tapete vermelho. E aqui eu também fiz. Eu fiz a colcha. Fiz as almofadas. Ficou assim. O quarto. Dá vontade de morar nessa casinha. E aqui... Assim, pra foto a gente não tira aquela porta até o teto. Pra foto a gente vai tirar daqui a fotografia. Pra não parecer que a porta é grande e ficar fora de... Do padrão. O tamanho. Mas, gente, olha aqui, amor. Isso aqui. É tipo um... Um guardanapo já tá enroladinho. E os talheres. Vou tirar aqui. Só que eu saio batendo em tudo. Esses são muito pequenininhos. Aqui os talheres. Faca, colher e garfo. A sopeira. E aqui é tipo aqueles... Eu não sei como é o nome disso aqui. Com boca. Eles geralmente deixavam com água no quarto. Achei bonito. Dá pra deixar também aqui em cima. Dá pra deixar aqui. E a tampinha ainda sai. Tampinha sai. Dá pra deixar ali. E assim ficou. Essa casinha é maravilhosa. Eu amo esse móvel aqui. Parece um móvel de verdade, sabe? De madeira. Que bonito. Tudo trabalhado. O pezinho. Aqui em cima. Imagina o trabalho que dá pra fazer esses móveis, gente. É muito capricho. Eu sou apaixonada nos móveis do planeta da Agostini. Que eles são caprichos, sabe? E é isso, gente. Agora eu vou desmontar. E montar o castelo. E vou postar aqui pra vocês verem por dentro. E ficou assim a visão geral dele. Muito lindo. Muito lindo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou tirar esse pra cá. Beijo a todos e tchau, tchau.